Como a tecnologia pode reduzir o custo da burocracia e dar mais agilidade ao funcionalismo? Minas tem a resposta. O Automatiza, basicamente, é a existência de um assistente virtual, que pode apoiar o servidor naquelas atividades repetitivas e mecânicas que ocupam o dia a dia, sem trazer, de fato, uma qualidade para a entrega, com aliança entre a inovação e a entrega de políticas públicas para a melhoria de qualidade de vida do mineiro. Uma biblioteca com 30 automações permite que servidores mineiros de todas as áreas desenvolvam seus próprios assistentes virtuais de forma simples, sem a programação de códigos. O robô atualmente gasta 3 minutos e 20 para realizar esse processo, enquanto manualmente ele gastava aproximadamente 7 minutos, um pouco mais. No trilhas de futuro, por exemplo, a velocidade de execução das tarefas aumentou 11 vezes. A redução daquele fardo, daquele peso na execução da tarefa, a gente chegava a criar 800, 900 memorandos diante de cada edição do projeto Trilhas de Futuro. Mais de 700 servidores já foram capacitados. As automações em curso já economizam 1.200 horas de trabalho humano por mês e entregam mais agilidade aos cidadãos. E aí E aí